Olá meninos e meninas que acompanham o canal Cinco Tons, meu nome é Luiz Henrique Oliveira, sou o rapaz que aparece nos vídeos aí pra falar sobre os filmes, as séries e tal. E agora eu tô gravando um vídeo aqui, agora já são 11 horas e 16 minutos da noite do dia 17 de dezembro. Hoje a gente lançou a nossa crítica e também com um pouco de opinião do vídeo do Porta dos Fundos, que é referente ao filme que eles fizeram pra Netflix, A Primeira Tentação de Cristo, e tá vendo aí, como a gente já esperava, uma grande movimentação a respeito do que a gente falou naquele vídeo. Isso que a gente só falou, na verdade, que o filme do Porta dos Fundos, se você não gosta, se você não gosta do tipo de humor que eles fazem, é só não assistir. Então, é isso basicamente que a gente falou no nosso vídeo, mas as pessoas ainda assim estão lá falando, coisas de religião e etc e tal, só porque a gente não anota 8,5 por filme. Então, se você quiser assistir, inclusive, tá aqui do lado, você pode assistir a nossa crítica, a gente também fala um pouquinho sobre toda essa confusão que tá acontecendo aí com o Porta dos Fundos, mas eu tive que parar o meu Masterchef, né, que eu tô assistindo aqui a final do Masterchef, pra poder falar com vocês a respeito de uma coisa que se chama Efeitos Tricent. A gente vai falar por que o Efeito Streisand é tão importante pro que tá acontecendo com o Porta dos Fundos nesse momento. Então, se você quiser saber sobre esse assunto, fique aqui com a gente, a gente vai falar, então, sobre o Efeito Streisand dentro dessa briga do Porta dos Fundos com a religião. Então, como eu falei, a gente tava assistindo o Masterchef, tava eu e o Lucas ali na sala assistindo o Masterchef, e aí eu falei, poxa, eu preciso gravar esse vídeo porque eu tô animado pra gravar, então, eu preciso aproveitar o momento e fazer com que eu possa explicar pra vocês esse Efeito Streisand. Aí você me pergunta, o que porra é essa? O que é isso, né, o Efeito Streisand? O Efeito Streisand, ele tem o nome por causa de quem, obviamente? Barbar... 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 Streisand... Aquela lá mesmo, a diretora de cinema, a produtora, a atriz, a cantora, né, não é a performance, não é a Gretchen, é a Barbar Streisand. Gretchen, mulher, peraí. Em 2003, ela entrou com um processo contra um fotógrafo que tirou uma foto aérea da residência dela, que fica bem na beira da praia, na Califórnia, e ela entrou com esse processo pra tirar essa imagem da internet. O que aconteceu? Por causa desse processo que ela entrou, deu-se muita publicidade pro caso, e, obviamente, a internet não perdoou e foi lá, e tava... e teve, né, então, muitos compartilhamentos, muitas pessoas começaram a acessar o site pra ver a casa da Barbar Streisand de cima, do alto. Então, a partir de então, na verdade, ficou conhecido como Efeito Streisand, quando a crítica dá um efeito rebote. Aquilo que era pra ser uma crítica, uma coisa ruim, acaba sendo benéfico pra pessoa que é criticada. Ou não, né, que nem no caso da Barbar Streisand, ela deu essa publicidade pra essa história dela, né, que foi o Kenneth Alderman que fez essa foto, e ela processou, processou o site onde essa foto tava hospedada, e, no fim das contas, só aumentou o número de pessoas que visitaram o site e que visitaram essa foto dela. Então, esse efeito Streisand, ele explica, na verdade, quando você faz uma crítica, e essa crítica gera publicidade gratuita pra aquela coisa que você tava tentando criticar. É o que aconteceu com o Porta dos Fundos, nesta semana, por causa do especial de Natal deles, o Primeira Tentação de Cristo, que acabou ganhando uma publicidade absurda por conta do boicote dos grupos cristãos ou cristões? Cristãos, cristãos. Querendo cancelar Netflix, fazendo abaixo-assinado pra poder tirar o negócio do ar. Eu nem sei pra que serve o abaixo-assinado deles, sendo que abaixo-assinado na internet não serve pra absolutamente nada. A gente sabe disso. Mas toda essa confusão fez o quê? Fez com que a audiência do especial disparasse. Corre aí alguns boatos de que esse especial é a produção brasileira mais assistida na Netflix até hoje, na história da Netflix aqui no Brasil, uma das mais assistidas no mundo. Então, você vê que teve o efeito Streisand dentro dessa história. Porque teve tanta publicidade que se dizia negativa, que no fim das contas, essa publicidade acabou se tornando positiva. Então, o pessoal do Porta dos Fundos tá dando um sorriso de orelha a orelha, da Netflix também, porque teve um buzz altíssimo dentro do especial que eles prepararam aí do Natal do Porta dos Fundos. E, obviamente, isso causou a renovação do contrato deles. Eles fecharam um novo contrato pra poder fazer um novo especial de Natal em 2020. É óbvio que isso ia acontecer. Tava na cara. Se você abrisse o Twitter, você ia ver um monte de gente falando que não, porque esse negócio não é cristão, esse negócio me ofendeu, esse negócio não sei o quê. Isso deu uma publicidade absurda pro Porta dos Fundos e pra este especial de Natal em específico. Se você quiser saber sobre esse especial, na nossa crítica a gente fala sobre ele. A gente fala sobre a nossa opinião sobre ele também. Sobre a opinião também dessa confusão toda, como eu já falei no começo do vídeo. Mas é bom reforçar. Mas só pra deixar mais ilustrado ainda o que é o efeito Streisand, tem vários casos no mundo inteiro que provam que esse efeito Streisand realmente existe. Por exemplo, em 2008, uma fundação chamada Internet Watch Foundation, é a fundação pra vigiar a internet, né, em português. Essas dados estão no Wikipedia, se você quiser conferir no verbete deles lá. Colocou a capa de um disco do... Ai, como é o nome? Mary Manson. Britney Spears. Não. The Gardner. Mary Carey. Scorpions. Tem nada a ver. Olha aí. Então teve a capa do Virgin Killer do Scorpions, que é um disco de 1976. O verbete deste disco na Wikipedia foi colocado pela Internet Watch Foundation como uma... Na lista negra de pedofilia deles, por causa da capa. Quando isso foi dado divulgação, né, quando a Internet Watch Foundation falou publicamente sobre ter colocado a capa desse disco, o verbete, da Wikipedia, na lista negra deles, o que aconteceu, uma disparada de acessos nesse verbete, e até hoje é um dos mais acessados do Wikipedia. Isso acontece por conta da publicidade negativa, entre aspas, que é esse disco, né. Isso só aconteceu por causa da publicidade dita negativa que esse disco recebeu, que esse verbete recebeu, e no fim das contas foi uma publicidade positiva, porque até as vendas desse disco aumentaram por conta disso. Então, você vê que quando você faz um boicote, quando você propõe um boicote de algo, você está chamando a atenção daquilo, então faz com que as pessoas queiram saber do que se trata, e muitas delas acabam gostando, aderindo, e isso faz com que aquilo que você pretendia boicotar não seja boicotado. Um outro exemplo agora do Brasil foi quando filmaram a Daniela Siccarelli transando na praia com o namorado dela, e isso ela fez, né, o que ela fez quando isso aconteceu, foi que ela processou o YouTube pra tirar esse vídeo do ar. Acontece que quando ela processou o YouTube pra tirar esse vídeo do ar, deu publicidade pra história, e essa história foi amplamente divulgada pela mídia, e isso fez com que o vídeo disparasse, teve muitas réplicas, né, tipo, a filmagem original foi apagada, mas teve vários canais que postaram isso, e até hoje ele é republicado, então acabou afundando mais ainda a própria história da Daniela Siccarelli, porque depois disso ela acabou sumindo da mídia, etc e tal. Mas esse é um exemplo brasileiro de que quando você tenta fazer um boicote, ou tenta censurar alguma coisa, essa censura geralmente se volta contra a pessoa que propõe essa censura. E recentemente, aqui no Brasil teve outro que eu lembrei agora também, que eu vi aqui no Wikipedia, que foi o caso do Marcelo Crivella lá no Rio de Janeiro, com a Bienal do Livro, com aquela história dos livros que ele mandou tirar de circulação, porque tinha... isso, é censura. Ele mandou tirar esses vídeos, por quê? Esses vídeos não, esses livros, ele mandou tirar esses livros, porque tinha um beijo gay em uma página da HQ dos Vingadores. O que aconteceu foi o inverso do que ele queria. Ele não conseguiu proibir, porque a justiça, obviamente, derrubou esse ato de censura dele, e as vendas dispararam, e foi uma das HQs mais vendidas do ano. E o Felipe Neto fez aquela ação, ó. E fez a ação, o Felipe Neto comprou todo o lote que tinha, lido, desse, né? Ele comprou vários... E outros livros também, né? É, vários livros e HQs de... Conteúdo LGBT. Exatamente. Com o conteúdo LGBT, distribuiu, e isso deu uma enorme publicidade, que era pra ser negativa por conta da posição do prefeito, que é um cara conservador, que é um cara cristão, e se você me permite dizer, é um cara babaca. Tanto que ele saiu a pesquisa recentemente, ele tá com 75% de desaprovação no Rio de Janeiro. Não é por acaso. Obviamente, ele é um péssimo prefeito, e também é uma péssima pessoa, posso falar isso? Será que eu vou ser processado? Corpo. Então, gente, quando... Se você que tá assistindo esse vídeo agora, for uma pessoa que não concorda com o que o Porta dos Fundos fez no vídeo deles, né? Lá no filme deles de 40 minutos, não sei se dá pra considerar filme. É um curta-metragem, média-metragem, sei lá. Média-metragem. Mas, enfim, se você não concorda com o que eles falaram lá, eu tenho uma dica que pode salvar sua vida. Não assista. Porque esse conteúdo não é pra você. Agora, se você tá na internet, nas redes sociais, falando mal do Porta dos Fundos, não porque não pode, porque tem que censurar, porque tem que mandar cair, tem que fazer boicote na Netflix. A única coisa que você está fazendo é ajudar a Netflix, ajudar a Porta dos Fundos a disseminar ainda mais o conteúdo deles. As próprias inscrições do canal deles dispararam depois disso. Os views dos vídeos deles, antigos, dispararam também. E isso só acontece por quê? Porque você, meu querido, tá ajudando. Por isso, citando Porta dos Fundos, eu digo uma coisa pra você. Você errou feio, errou rude. Então, não faça isso. Se você não quer assistir, não assista. Se você não gosta do conteúdo, não assista isso. Eu tava aqui vendo os comentários deste vídeo que a gente publicou da crítica do Porta dos Fundos, e tem muita gente que confessa que nem assistiu os nossos argumentos, porque a gente deu oito e meio pra esse especial, e nem quis saber por quê. Só foi lá e deu dislike, falou mal, xingou, falou um monte de coisa da gente, falou um monte de coisa do Porta dos Fundos. Gente, a gente, eu e o Lucas, a gente não se importa. Mesmo, a gente não se importa. Então... Eu fiquei risada. Ah, olha, os comentários, as únicas coisas que os comentários fizeram comigo foi fazer eu dar bastante risada. Hoje eu passei a tarde pra dar risada. Então, ó, voltou o Masterchef, eu vou parar de fazer esse vídeo agora, porque eu preciso assistir pra ver quem vai acabar ganhando esse negócio. É o Vitor ou o Stefan? Stefan. Eu acho que é o Vitor. Vamos apostar? Um cachorro quente. Um cachorro quente. Pronto. Depois vocês vão saber o resultado disso aí. Então é isso, eu queria só... Eu tô atuando de Monserato, cara. Caso vocês não saibam. Então é isso. Esse é o efeito Streisand, caso você não o conheça. E se você não o conhecia, agora faça bom uso dele. Pare de propagar as coisas que você não gosta na internet, porque isso só ajuda quem? Ajuda a pessoa que você queria destruir. Ou continue. Ou continue. Se você quer ajudar ainda mais... Por exemplo, eu gostei muito do especial do Porto dos Fundos, mesmo que o do ano passado tenha sido melhor. Esse especial foi melhor escrito, o outro foi melhor atuado. Mas enfim, isso são outras coisas que a gente já discutiu, né? Não vou discutir isso de novo. O que eu queria dizer pra você é isso. Um beijinho pra você na sua alma. Fica com Deus e Nossa Senhora da Aparecida. E a gente se vê aqui no canal Secutals. Tchau. Fica com Deus e Nossa Senhora da Aparecida. Amém.